Ok, aqui ó Um caneco desse é um litro Beleza? Vai nas covas Vai tudo aqui na cova Olha aí Tá vendo? Aí você joga aqui assim ó, em volta Em volta Próximo Volta, volta aqui ó Tá bom? Não pode ser mais que um litro Pode ser menos Mais não Você passa na cova aqui ó Tá vendo? Aí fica um espetáculo Os nossos mamões As nossas plantas Tá vendo aí ó A chuva que deu Olha lá Espetáculo, né? Olha Tá vendo? Tá tudo alagado As covas Olha A gente rodeia tudo Aqui Rodeia tudo Mais um caneco aqui ó Aqui ó Aí Tá vendo? Caneco aqui Fica Fica Esta maravilha De cenário É muito legal O melhor Arrigação É A natureza Molha por igual Beleza? Fica aí registrado Nesse momento O trio da saúde Serve também Para a natureza Principalmente Que a gente é pó E voltamos ao pó Um abraço Do rei